Salve, salve família! Espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou trazer um vídeo de gameplay da Morgana, só que da Morgana Mid. Minha primeira partida com ela no Wild, né? Pra quem não sabe, ela chegou nessa quinta-feira, ali na atualização 2.6. E eu já consegui testar ela, né? Já posso explicar algumas coisas pra vocês, como por exemplo esse primeiro Invade, né? Que a gente já encaixou a ligação ali, fez todo um Invade de qualidade. Conseguimos já um First Blood aí, ficou nas mãos do Hakama, não tem problema. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre builds, comportamento na rota. Inclusive eu vou deixar a build em algum lugar da tela aí, ou pelo menos passando em alguns momentos pra você ver. Queria ter feito um vídeo melhor, explicando sobre as habilidades, falando um pouquinho mais sobre a Morgana. Eu dei o fazer no futuro, mas como a Riot não soltou o vídeo de habilidades reveladas, eu acabei deixando pra falar tudo isso nesse vídeo de gameplay, tá? E o que a gente vai falar é sobre ela no mid, porém você sabe que a Morgana é um suporte, que pode ser jogada em outras lanes, como mid, talvez selva, precisa testar um pouquinho melhor. Mas no caso do mid e suporte, a build é muito parecida, o comportamento é parecido também. Então vocês vão ver que se você quer jogar de Morgana sup ou fazer ela no mid, esse vídeo aqui vai te ajudar porque vai seguir a mesma linha. Bom, na rota de Morgana, geralmente você vai querer começar com a poça, pra você ter essa pressão de wave um pouquinho mais cedo, né? Aqui eu comecei com a primeira skill dela, que foi por conta do invade, né? Pra gente poder invadir ali e garantir a kill cedo. E isso vai ser bem útil muitas vezes. Em alguns casos você pode começar com a terceira skill, se tiver um time adversário com algum campeão que tem uma pressão de early game muito forte, é como o blitz, né? Você pode dar o escudo ali pra um aliado seu e não ser puxado. Mas geralmente vai ser isso aqui. Poça e ligação das trevas, se não me engano, é o nome da primeira skill dela, né? Nos casos de invade. Acabou sendo uma Morgana contra a Morgana, né? No lançamento do campeão, todo mundo vai testar. Então, a gente não vai ver uma gameplay com campeões de outro estilo, né? No mid, mas a Morgana é um campeão bem tranquilo pra jogar na rota do meio. Então, vocês podem ficar tranquilos que ela serve do mesmo jeito. Aqui eu até esqueci um pouco, né? Pô, primeira partida ainda tava me acostumando. Acabei tentando jogar ali a ligação das trevas aí na Morgana com Black Shield. Isso já é uma coisa importante, tá? De você saber, se a Morgana tiver de Black Shield ou ela der pra alguém, esse aliado ou ela fica imune a controle de grupo, tá? Enquanto o shield durar, aí você anula também um pouco de dano mágico recebido. Então, esse escudo tem essas duas funções, né? Diminuir o dano que você vai levar, dano mágico, tá? Somente mágico. E você não tomar controle de grupo. E isso é um dos grandes diferenciais da Morgana. Você saber jogar bem com ela. É você saber a hora de usar esse escudo em você ou no seu aliado e evitar um controle de grupo que talvez acabaria com a teamfight, né? Isso é bem importante. Tanto aqui, ó, eu de forma bem lenta demorei pra usar o escudo na Evelyn. E isso faz diferença, né? Senão ela já não teria tomado a primeira skill da Morgana. E de ultimate aqui a gente já garantiu o primeiro abate no nosso amigo Rengar, tá? Nesse momento do jogo, eu não... Deixa eu só ver se eu já tinha feito alguma coisa. Não, eu ainda tava com os itens iniciais ali. Não tinha comprado nada, então a gente não tem muito dano. Passando bem em breve, assim, pelas skills dela. A primeira skill joga uma... É, uma ligação. Eu realmente acho que esse é o nome. Em linha reta que atordua o alvo que atingir. A segunda skill é uma poça no chão que causa esse dano mágico ali nos alvos que tiverem sobre ela. Tô explicando de forma bem resumida, tá? Terceira skill dá esse Black Shield que eu já tinha explicado antes. E a ultimate cria ali... Eu acho que Ligação das Trevas Cipar é a ultimate, né? O nome da skill. Talvez eu tenha confundido os nomes aí, mas... O que importa é a skill mesmo, né? Não tanto o nome dela. E a ultimate cria essas correntes que quando você encosta no alvo... Você vê aí que eu errei um... Primeiro skill na frente da Morgana, né? Usei o Black Shield aqui atrasado. Ei, Morgana. Toda torta. Mas dá um desconto aí, família. Primeira partidinha ainda com ela eu tava me acostumando, né? E a ultimate você se liga aos alvos, né? Por um período curto ali. E se no final desse período você ainda continuar com essas correntes em volta dos alvos inimigos, Elas estouram, causando dano e atordoando o alvo, tá? Então, um resumo das skills é basicamente esse. Com a Morgana no mid, você vai querer maximizar, né? A aposta, a segunda skill. Porque é a skill que você vai puxar a lane melhor. Você pode puxar a lane e sair pro mapa. Aqui eu vim de fantasma. E aí alguém pode perguntar... Pô, mas por que você tá de fantasma? Eu tenho essa característica de jogar no mid com alguns campeões utilizando fantasma. Porque você consegue aproveitar de muita mobilidade, né? Eu, pelo menos, gosto bastante. Então, quis fazer esse teste na Morgana. Gostei também. Mas, no geral, você pode jogar aí de... Barreira, Ignite, Okurai, Exaustão. Os feitiços mais normais pro mid, tá? Fantasma é mais pra quem já tá acostumado. Quem gosta... Quem tem o estilo de jogo que eu tenho, né? De tentar puxar as waves e dar muito roaming. Só que eu não faço isso com todos os campeões. Então, é só com alguns mesmo. Por isso que eu gosto de usar o fantasma. E aí você vê que nesse momento do jogo eu já tô fazendo isso, né? Eu puxo a wave do mid, saio pra gankar. A gente já liga o fantasma. Já cola aqui no top também. E aí o bom da Morgana no mid é essa possibilidade de gank que ela tem, né? Você viu aqui que a gente chegando na Kale... É bem simples. Você chega na rota, usa o Q nela, né? Usa a primeira skill e acabou. O alvo não tem muito mais o que fazer. Se você tiver ainda gankando a rota de alguém que também tem algum skill da hora... Aí fica mais fácil ainda. Pô, não tem nem muito segredo. Você só vai e encaixa, né? Comba as suas skills junto com a da pessoa e o alvo tá praticamente morto. Então, o bom da Morgana mid é isso. Eu acho que nesse momento do game, ó... Eu já tava de Echo de Luden. Eu imagino que seja o primeiro grande item pra Morgana. Principalmente no meio. Porque é aquele itemzinho que... Além de te dar um poder de habilidade muito alto no começo do jogo... Você ainda tem o dano extra, né? Da passiva do Echo de Luden. Então, você tá aquele ali na wave. É muito mais fácil de puxar ela com essa... Com esse dano extra, né? Fica muito mais fácil. Eu acho que o Echo de Luden vai ser o principal item pra ela. Depende, assim... Eu acho que a build dela pode variar bastante, né? De jogo pra jogo. Tem um item que até me perguntaram na hora da live. Inclusive, se você não segue, todos os dias, a partir das 5 da tarde... Eu tô fazendo lives lá na Trovo. Tá aí na descrição, se você quiser fortalecer também. Me perguntaram sobre o Leandre, né? Que o Leandre é um bom item pra ela. Já que você pode jogar a poça e o Leandre ficar ativando... Enquanto o alvo estiver em cima dela, né? E, de fato, o Leandre é um excelente item pra Morgana. Mas, no momento, o item tá extremamente nerfado. Não sei se vocês lembram, mas... Há um tempo atrás, o Leandre era um dos itens mais feitos... Por quase todos os magos, controles e até outros campeões também. Porque o item tava quebradíssimo, a Kali fazia... Pô, todo mundo tava fazendo. Mas... O item sofreu tanto nerf... Que, atualmente, eu acho que ele tá muito ruim. Então, sim, ele é excelente na Morgana. Mas, o item tá bem nerfado. E aí, é questão de você testar, né? Talvez você teste aí, Leandre, e veja que ainda assim tá muito forte. Pra Morgana, por quê, né? Porque com ela comba bem. Mas, sinceramente, eu acho que... No momento, né? Enquanto o item estiver fraco assim, eu não sei o quanto vale a pena fazer ele, não. Tá? Mas, respondendo a pergunta, é um bom item pra... Pra Morgana, sim. E a Morgana, conforme ela vai subindo no jogo, né? Conforme vai passando o tempo. Não é nem que ela vai ficando super forte. Mas, ela continua bem consistente, né? Eu acho que da Morgana Mid, dá pra dizer que ela é uma campeã consistente. Você vai ter ali um começo de jogo tranquilo. Onde você vai puxar a wave. Não é tão rápido, assim. Você não puxa tanto a wave. Mas, você consegue puxar relativamente bem. Você tem um mid game ali, um late game. Onde você tem muito dano, muita utilidade pro time, né? Tem alguns combos que você consegue fazer com flash e ultimate. Eu vou mostrar quando a gente fizer isso numa teamfight. Vou mostrar pra vocês. Então, eu acho que ela é uma campeã bem consistente, assim, pra rota do meio. Também, né? Ela não tem um momento muito fraco. Mas, também, não tem um momento onde ela acaba com o game sozinho. Então, eu acho que ela é bem de boa. Você viu aqui que na teamfight, ó. Você tenta se aproximar de todo mundo. Usar as correntes. E aí, ó. Estuda o alvo. Quando o alvo tá estunado, você usa o Q. Isso aqui é uma boa de você prestar atenção. Então, quando você vai entrar numa teamfight desse jeito. Eu liguei o fantasma. E entrei ali no meio da galera e usei o ultimate. Enquanto o alvo estiver, né? Na corrente, ele não sofre nada. E aí, quando estoura a corrente, você dá o atordoamento e o dano. Nessa hora, é bom você guardar o seu Q. Né? Pra quando terminar o atordoamento do seu ultimate. Você joga o Q. E ele continua mais 77 minutos estunado. Então, eu recomendo que você faça isso nessas horas. Às vezes, você vai começar a teamfight usando o Q. E aí, você não vai ter como fazer isso. Mas, se você conseguir guardar, pode ser uma boa. Porque o alvo que tomar o seu ultimate e depois tomar a primeira skill. Esse cara tá morto. Dificilmente ele vai sair aí com vida. Porque é muito controle de grupo. É muito difícil de conseguir se livrar disso aí, velho. Você vê que teve mais uma teamfight aqui. Minha poça já tá causando muito dano. Né? Muito dano mesmo. E aí, a ligação... Essa primeira skill da Morgana, ela tem um range muito alto, eu diria assim. Ó, eu fiz essa play aqui. Tá? Eu dei um flash ali no meio dos dois. Utei e depois dei Zonia. Né? Só pra vocês olharem os itens que eu tô aqui nesse momento do game. Eu já fiz Echo de Luden e fiz Orb do Infinito e Zonia. Zonia de segundo item, pra Morgana eu acho que vai ser importantíssimo. Tá? Então, você faz ali o seu primeiro item, o Echo de Luden. Depois você já faz Zonia. Pra poder criar esse tipo de play. Né? Essa é a play mais comum da Morgana. Você vai se taca no meio ali de três jogadores, às vezes. Com Black Shield ativado, de preferência. Né? Pra você não tomar controle de grupo. E aí, você fica ali rodeando ele. Seguindo. E aí, quando estiver perto de estourar a sua ultimate. Ou de você tomar muito dano. Você usa Zonia e estoura em todo mundo. E aí, seu time consegue... Ajudar e... E matar, né? Finalizar os alvos. Essa é uma play muito normal de Morgana. Então, eu acho que você vai querer fazer Zonia na maioria das vezes. De segundo item. Tá? Antes de fechar um Rabadon, um Orb do Infinito. Seja o que for. E aqui, eu fiz o Orb do Infinito. Que eu acho que ele comba muito bem com as habilidades dela. O crítico do Orb do Infinito é muito bom. E as habilidades da... Da Morgana, todas ajudam nisso. Né? Na ultimate. Principalmente na poça. Então, eu quis testar. Essa segunda ordem. Você pode fazer Rabadon de segundo item. Como eu falei, você pode testar o Leandre aí também. E eu vou fazer vários testes ainda em live. Inclusive, na live que eu vou fazer hoje. Tá? Já fiz o Mecha antes. Posso fazer de novo. Lá na Trovo. O link tá aí na descrição. Então, eu vou testar algumas builds pra Morgana. Pra Kayle também. Mas eu acho que a build dela não vai fugir muito de... Eko de Luden. Rabadon e Orb do Infinito. Ou... Eko de Luden. Orb do Infinito e Rabadon. Tá? Só trocando essa ordem de um pelo outro. E fazendo o zone ali. Sempre depois do Eko de Luden. Que... É o que faz... Que habilita ela a criar todas essas plays. Tá? Inclusive... Eu não sei se vocês viram isso. Até pausei aqui um pouco. Vocês viram isso? O quê? Eu dando muito dano na Kayle? Não. Vocês aí... Não dando like no vídeo até agora, né? Pô. Já foram quase 10 minutos. Ou mais de 10 minutos de vídeo. Não rolou um likezinho. Não se inscreveu no canal. Então, pô. Se puder dar aquela moral. Tamo junto, viu? É nóis. Assim. Aqui a gente já tava bem forte. É lógico que aqui é uma partida que foi meio unilateral, né? Se você olhar o frag de... De geral ali. Se você olhar a pontuação lá em cima. Eu já tô 8-0. Então, tá todo mundo muito forte. Mas a intenção mesmo é mostrar um pouco mais de... De movimentação. Builds. Ó. Você viu o Rengar veio aqui na moita olhar. Ó o dano que ele toma. É muito alto, né? Então, a Morgana tem essa capacidade de pick-off com o time muito grande. E... É o que eu falei. Você vai jogar desse jeito se você for suporte também. As coisas são muito parecidas, né? Então, você não precisa se preocupar muito. Você vai poder fazer isso. Ó lá. Minha play de novo. Flash. Ultimate. Aqui eu dei um zone um pouquinho cedo. E o pessoal já tava saindo. Então... Aquela play meio meme, né? Foi das melhores não. Tanto que a gente morreu aí. Primeira morte na partida. A fight continua aqui. Deu ruim. A Kayle já tava amassando do outro lado, né? Vai ter vídeo de gameplay de Kayle no capão também. Tá? Não quero falar muito dela nesse vídeo aqui. Eu vou colocar só mais na Morgana. Mas... Eu já tava forte ali amassando. E isso é um cuidado que você tem que ter, né? Quando você fizer essa play do Flash Ultimate. Só tomar cuidado pra não acabar se complicando aí. E morrer no meio de todo mundo. Uma outra coisa que às vezes você tem que tomar cuidado. Que eu até fiz errado aqui nessa... Nessa gameplay. É você dar Flash Ultimate e já dar um Insta Zonya. Ou ir sem o Black Shield. Porque se você vai sem o Black Shield, você pode tomar controle de grupo. E se você dar Insta Zonya, dá tempo do pessoal fugir. Da sua Ultimate, né? Então o ideal é você seguir eles um pouco. Quando a ult estiver acabando, aí sim você dá a Zonya. E como eu falei, eu acho que ela vai rodar muito bem em qualquer uma das rodas de suporte. Ou mid, tranquilamente. Até Selva. Você viu? A gente acerta um skill ali. Sona já vai de base praticamente. Jogou a poça, acabou. E aí você pode ficar um pouco mais tranquilo. Lógico. Tem que tomar cuidado com o posicionamento. Morgana é uma campanha muito papel, né? Então se você inventar de ficar mal posicionado, você vai morrer. Independente do que você fizer. Até porque se você gastar a primeira skill e o Black Shield, você não tem mais praticamente nada, né? E a Ultimate dela tem um tempinho ali pra você atordoar o algo. Então a Morgana pode ser muito... Ela pode sofrer bastante com alguns campeões do time aniversário. Então tem que ficar ligado nisso também. Você vê que aqui eu já tô com os três grandes itens da Morgana. Pelo menos eu acho que vai ser os três grandes itens. Lembrando que isso aqui é um vídeo inicial de testes. Então a gente pode descobrir outras coisas. Eu gostava de Echo de Luden, Orbe do Infinito e Rabadon. E eu fiz ali uma parte do Morelo também. É pra ter aquele corta cura. Tem uma zona curando todo mundo. A Kayle também tem cura. Então corta cura é importante. Eu acho que você vai finalizar a build da Morgana. Pelo menos a Morgana mid, né? Na maioria das vezes com Morelo e Cajado do Vazio. Que é uma build padrão hoje que os magos fazem também. Mas você pode substituir o Morelo. Caso não precise de corta cura no seu time. Não tenha muita necessidade nessa partida. Você pode colocar um Veldabanshee. O Veldabanshee é muito bom pra ela, tá? Porque em algumas situações, né? Que você evita ali de tomar uma skill muito importante. Nesse jogo aqui, Morgana contra Morgana, seria bom. Pelo menos eu não tomaria o Q da Morgana com uma certa frequência. Mas eu acabei optando por fazer o Morelo. Porque tinha muita cura do suado. Eu tinha que fazer mesmo. Não tem jeito. Mas o Veldabanshee é uma boa opção pra Morgana sim. E aí o Cajado do Vazio de último item. É padrão pra você dar aquele dano extra. Se alguém fez resistência mágica, você anula praticamente, né? Você passa por cima. Então eu acho que essa build vai ficar muito boa. Você viu aqui, acertou um Q. Jogou a poça. O Rengue já teve que apertar a zona. Mas mesmo assim ele não aguentou. Porque esse combo é muito difícil, né? Num certo momento do jogo. Se você acertar uma primeira skill ali. O cara vai ficar muito tempo atordoado. E se ele não morrer, ele vai sair com a vida muito baixa. Então é como se a Morgana virasse quase um Blitz, né? Se ela acertar a primeira skill, o cara vai de base. É mais ou menos assim como ele funciona. Em um certo tempo, né? Se ele dá o puxão certo no carry adversário. Já era. Você não vai ter muito como fugir. Essa partida eu até deixei um teste. Colocando ali as duas visões, né? Então vocês estão vendo no meu mapa. Tanto o meu time quanto o time adversário. Não sei o que vocês acham. Sei lá, eu quis deixar aberto isso aí. Para ver como é que funcionava. Deixa feedbacks aí nos comentários. O que vocês acham ser melhor assim. Ou se vocês só preferem ver o meu time. Para ter experiência como se fosse uma partida mesmo, né? Ou se deixar os dois assim é legal também. Para poder olhar o que está acontecendo no jogo. Bom, de qualquer forma manda aí nos comentários para ver. Também já deixa nos comentários o que você está achando da Morgana. E da Kayle, não tem problema. Acho que dá para falar dos dois em particular. Inclusive a gente vai fazer um vídeo sobre o Doutor Mundo também no canal. Já fica ligado aí. Que em breve vai rolar esse vídeo. E aqui eu acho que um exemplo bom de combo da Morgana é esse aqui, ó. A gente deu o combo que precisava. Né? Você viu que todo mundo ali não aguentou. Não aguentou a força. Morgana vem. Flash Ultimate. Eu não vi ali se eu fui de Black Shield. Eu acho que não. Na verdade eu acho que eu estava esquecendo de usar o Black Shield na maioria das vezes. Estou desacostumado com a Morgana, né? Vou ter que me acostumar no Wild aí. Mas esse combo é muito forte. Se você conseguir atordoar ali quatro, três alvos. Você destrói com a teamfight sozinho. E ganha o jogo, né? Como aconteceu aí. Ganhamos o jogo. Mesmo sem atordoar tantos alvos. Mas está aí. Essa é a gameplay de Morgana. Primeira para a gameplay de Morgana. Claro que tem muita coisa aí que a gente pode melhorar. Tem muita coisa ainda para fazer. Vou testar outras builds. Muita coisa eu esqueci também, como eu falei para vocês. Mas a gente vai jogando no decorrer dos dias e vai tirando também. Deixa nos comentários o que você achou da gameplay. Se você gostou. Se você não gostou. Desse jeito. Se você acha que faltou alguma coisa. Poderia ter explicado sobre outras coisas também. Muito obrigado pela sua presença. E eu espero que a gente se veja em um próximo vídeo. E eu espero que a gente se veja em um próximo vídeo.